Olá e bem-vindos a esse lindo dia de primavera em Londres. Hoje vamos falar sobre o BCE. Nós sabemos que Mario Draghi é o rei dos grandes gestos, mas onde estão os detalhes? Eu conversei sobre o assunto com David Starkey antes da aguardada reunião do BCE. Vamos começar falando sobre o Banco Central Europeu e a reunião de quinta-feira. Quais são as expectativas para o encontro, particularmente em relação ao programa de QE? Os pontos que mais aguardamos são os detalhes dos efeitos do programa de flexibilização quantitativa. Na semana passada, em uma declaração em Bruxelas, Draghi já havia mencionado que teríamos mais confiança e taxas de empréstimos mais baixos em mercados monetários e de títulos da dívida. Essa referência é boa notícia para o euro. Além disso, o outro fator de risco será a Grécia. Draghi mencionou durante a declaração que estaria disposto a reverter a retirada de garantias da Grécia de programas de empréstimos do BCE. Qualquer indício de um cronograma seria positivo para o euro. A questão grega é totalmente política, certo? Isso não me parece justo para Draghi, porque ele é um economista. Você acha que ele tem que se envolver em política para agradar a todos? Ele precisa ser visto como totalmente independente e com foco somente no pagamento da dívida. O BCE é o maior emprestador para a Grécia no momento. Ele precisa passar uma imagem muito pragmática sobre os pagamentos da dívida, em se tratando do lado político. Como diretor do Banco Central, ele deve manter a máxima distância possível. E sobre o programa de QE? O histórico de Draghi sugere que ele faria o que fosse preciso para salvar o euro. Agora tivemos esse anúncio de um grande programa de QE, mas ainda não sabemos os detalhes. O que podemos esperar em termos de detalhes específicos? As medidas cruciais para Draghi serão as taxas mais baixas em mercados monetários e de títulos da dívida. Se ele conseguir baixar essas taxas, particularmente nos países periféricos, como Espanha, Itália e, eventualmente, a Grécia, ele obterá sucesso. Além disso, também temos a inflação. Ele também precisa mostrar que aumentará a inflação. A estimativa provisória mais recente do IPC veio um pouco melhor do que o esperado, ainda em território negativo, mas poderia ser o início de um sucesso para o programa de QE. Um ponto não sugere uma tendência, mas certamente é um sinal encorajador. Qual é a sua opinião sobre o IPC? Mark Carney deixou muito claro que isso é ótimo para a economia como um estímulo de curto prazo. Na zona euro, é muito mais complicado por causa das diversas economias. Os preços mais baixos das commodities são bons ou negativos para o bloco? Os custos mais baixos de entrada certamente são positivos para os fabricantes e alivia as dificuldades domésticas, uma vez que o consumidor médio é um usuário líquido de energia. Portanto, os preços mais baixos nas bombas de gasolina e os custos com calefação deveriam ser uma boa notícia para o euro. Em geral, eu acredito que os riscos de curto prazo de pressões desinflacionárias serão compensados pelo potencial de médio prazo. É surpreendente que a moeda única não tenha se recuperado mais. Nós estamos acostumados a ver estas soluções confusas para a zona euro. E isso parece impulsionar o euro, mesmo que não seja uma solução de longo prazo. Por que não houve recuperação dessa vez? Sim, você está certo. Parece que os mercados estão desgastados e ainda há preocupações em relação à Grécia. A extensão foi de quatro meses. Isso é curto prazo, até mesmo para os padrões do mercado financeiro. Portanto, todos esperam que no final da primavera a Grécia volte para as manchetes. E isso gera incerteza. Além disso, temos os fatores de mitigação, incluindo a baixa inflação local e as expectativas de aumento das taxas de juros dos Estados Unidos. A reunião do Banco da Inglaterra será no mesmo dia. Obviamente, nada acontecerá até a decisão. Mas qual é a sua expectativa? A decisão das taxas do Banco da Inglaterra já não representa mais um evento. A verdade é que o banco tende a não fazer um anúncio. Portanto, os mercados não esperam mudanças. Talvez isso seja uma mera atualização em um website. O que geralmente atrai mais atenção e volatilidade é a divulgação das atas e das estatísticas de voto duas semanas depois. Neste ponto, a composição dos votos é detalhada. Será que o resultado permanecerá unânime? Será que alguém adotará uma postura hawkish? Isso atrairá muito interesse nos mercados. Nós também tivemos os relatórios trimestrais de inflação. Além disso, Carney seguiu uma esperada linha Dovish e sem detalhes. Muito obrigado pela participação, David. Continuem conectados à Ducascorp TV para mais análises e entrevistas exclusivas diretamente de Londres. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!